Nessa segunda-feira, destacando um grande trabalho da Polícia Civil, das delegacias ali daquela região, lá na cidade de Buriticupu. É que essa investigação, toda essa operação, conseguiu desarticular uma organização criminosa que estava tentando fraudar um concurso público que estava acontecendo no fim de semana na cidade de Buriticupu. Vou chamar a Valéria Cristina, que tem uns detalhes pra gente, dessa e de outras informações. Valéria, que coisa, hein? Era fraude mesmo em concurso, utilizando WhatsApp. Explica pra gente como é que eles faziam isso. Olá, Mônica. Olá pra quem nos acompanha. Pois é, né? Que situação, olha só. Cinco pessoas foram presas no município de Buriticupu por causa dessa situação que a Mônica acabou de falar. Entre essas pessoas eram quatro mulheres e um homem. E isso aconteceu, segundo a Polícia Civil, porque essas pessoas estavam tentando aí fraudar um concurso público que estava acontecendo na cidade. E aí o esquema era o seguinte, segundo a Polícia Civil, né? O homem, no caso, ele seria responsável por passar as respostas à cola para as quatro mulheres. No caso, ele havia sido contratado por essas mulheres para dar essas respostas. A polícia disse que o suspeito cobrava R$ 3 mil para ir até o município, fazer a prova e passar as respostas por aplicativo de mensagem. As quatro mulheres haviam contratado o homem para receber essas respostas durante ainda o concurso. E aí a Polícia Civil do Estado do Maranhão soube desse esquema criminoso, foi até o local, eles foram presos em flagrantes, viu? Que situação. Que coisa! Essa imagem que você está vendo, por exemplo, foi divulgada pela própria polícia. Você vê a viatura da Polícia Civil em frente a uma das escolas que era local aí da realização das provas. Para essa prova lá em Buriticupu, muita gente aqui de Imperatriz, dos municípios vizinhos que fazem parte do sudoeste do Maranhão, muita gente dessas cidades vizinhas estava lá em Buriticupu também para fazer a prova, tentando uma vaga no concurso público e acabou causando tudo isso. Detalhes, Valéria, já se a prova vai seguir, se o certame vai ter alguma interrupção, isso ainda não foi divulgado oficialmente, não é? Não, ainda não foi, mas a gente segue acompanhando essas informações, né? Claro, para atualizar, lá no nosso site a gente vai estar colocando uma matéria mais completa, com mais informações sobre esse caso, todas as informações passadas pela Polícia Civil. E a gente vai seguir aí acompanhando. Pois é, um caso que chama atenção e parabéns à polícia, que agiu tão rápido e desarticulou essa organização criminosa, antes de problemas maiores, não é? Nesse caso, essas mulheres que estavam recebendo a cola e dizendo quais eram as perguntas para receber as respostas, não chegaram a concluir a prova, foi prisão em flagrante. Então, por isso, provavelmente esse certame vai seguir, mas aí a gente vai seguir acompanhando também todos os detalhes a respeito disso e você tem as atualizações aqui no nosso Jornal Mais Maranhão. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.